E aí, pesada, beleza? Show de bola! Pesada, hoje saiu muito mod, temos mais de 30 mod pra apresentar pra vocês, inclusive saiu o Mercedes, o Mercedes L1114, olha só que top! Saiu o Mercedes L, ó, o LS1114, muitos outros, tem mais mods BRs aí, temos galpão modular, galpão modular, temos aí também um scriptzinho aí pra fazer a limpeza nos estábulos, na verdade ele vai sujar os estábulos, né? Tendo que nós fazermos a limpeza posteriormente dos estábulos manualmente, olha que legal, né? E também tem aí um modzinho para as plataformas de trigo, plataformas de trigo com carrinho automático acoplado nelas, bem interessante, então hoje tem muito mod. Então sem perder tempo, deixa o like, se inscreva aí pra dar aquela força lá pra nós e bora começar nos equipamentos de silvicultura, é verdade? Pesada, temos um Zetor, 81 Turbo, Zetor 81 Turbo, 45 conto, esse aqui tem guincho, tá? Esse aqui tem guincho, então se você tem a DLC da Platinum, a DLC da Volvo, você vai ter um guincho aqui para até 15 toneladas e puxar aí os suas toras, né? Motor de 115 cavalos, anda no máximo a 28 km por hora, é um tratorzinho de esteira, ia falar um trator de esteira, mas não é, né? Seria uma carregadeira, enfim, uma máquina aqui pra você puxar as toras, né? Ela tem a lâmina na frente aqui pra você arrumar as toras, né? Você, enfim, bater nas toras, alinhar as toras pra facilitar aí pra você tá carregando, né? E aqui a parte de trás, o guincho, né? A parte de trás, o guincho, ó, com dois guinchos, né? Esse guincho só vai funcionar se você tiver a Platinum Expansion, né? A Platinum Expansion, a DLC da Volvo, tá? Senão esse aqui vai ficar só cosmético, tá? Então, opcionais de pneus, né? Largos, padrões, enfim, né? E aí temos o Continental, Michelin, Mitas, Telebor, Verdenstein E voltando ao Continental, Decaus, Novos, Velhos ou Sem Sinais, sinais, né? Lá atrás também tem? Também tem, tá? Então temos uns sinais aí, né? Cores, vamos ver aqui, cores, legal Cor do design, é... tudo Essa outra cor do design, o que? A porta E mais o que? Cor da roda Show de bola, vamos deixar meio que do outro jeito Que isso aqui não tá muito bom, essa cor aqui Não gostei dessas cores aqui Vou deixar os amarelos aqui mesmo Vou deixar os amarelos aqui, ó Os amarelos, vamos deixar amarelos, ó Show Show de bola Ligando luz Só lá fora Só lá fora Tá aí, ó Então, pra você puxar uma historinha Tá aí, ó Pra você puxar uma historinha, né? Muito top Vamos ver se tem alguma... Mais alguma animação Deve ter, claro, né? Por causa das lâminas aqui, né? Animação E aqui, atrás Atrás também, ó Tá? Mais alguma coisa, não Não só isso Só isso aqui Então, ó Se você gosta de trabalhar com madeira Conhece esse trator Já viu? Enfim É um trator Modelo europeu, né? Aí, ó Show de bola Tem o guincho, né? Aqui, guincho Aí, ó O guincho pra você conectar com as toras, né? Só Esse guincho aqui Só vai funcionar se você tiver A DLC da Platinum, tá? Show de bola Você gosta de espalhar um strume na roça? Pois é Temos um da Challenger Aqui O TerraGate Com uma quantidade chegando a 500 mil litros É Vocês sabem que espalhar strume Vai rapidinho pra espalhar strume, né? É que nem calcário, né? Passa rapidinho, né? Então Claro Isso aqui é uma função irreal, né? Se você não gosta, né? De função irreal, né? Claro Tem função irreal 45 mil litros de capacidade aqui Ela vai espalhar strume E strume separado Caso você tenha a Pumps in Hoses, né? Potência de 1570 cavalos E espalha numa largura Não mostra aqui Não mostra aqui Mas trabalha 20 gramas por hora, ó 175 mil, né? 175 mil TerraGate Antigo Segundo ele fala aqui O modelo antigo Só não diz o ano, tá? Ó Todo bola Um espalhador de strume, tá? De três rodas, né? Um triciclo, né? Bem esquisito, né? Então capacidade standard, né? Padrão 45 mil litros E Ireal, né? Um real, né? Ireal, 500 mil litros Mais 20 mil Você coloca, então 500 mil litros Ele dá a largura de espalhamento aqui Não dá a largura de espalhamento Tá? Ele não dá aqui Vamos ver depois, né? Então Temos cores Cor do chassi Cor do design Deve ser a tampa lá atrás Vamos pegar um verde Deve ser exatamente Aquela tampa lá E a cor da roda Pegar azul Tá aí Show de bola Liga alguma coisa aqui dentro Não Não liga nada Tá ligou ali Os botãozinhos ali, ó Só quando liga O motor, né? Tá aí, então Show de bola Bora dar uma olhadinha nele Vamos, inclusive, pôr um Um strume Pra nós espalhar um pouquinho, né? Eu achei que era Um Eu tava achando ali Que aquele Espaço ali embaixo Ali, ó Fosse um bug Alguma coisa Um detalhe, né? Mas não Tô vendo que aqui por fora Realmente ele tem esse espaço, né? Ó Não é Não é Que a gente consegue ver Por dentro da lataria, né? Mas realmente ele tem Esse espaço ali, né? Ó Tô de bola Então Bora ver aqui Qual que é a Largura Desse paeamento Desse troço aqui, né? É Provavelmente tem que desdobrar, né? Desdobrar Bora ligar Tamanho razoável Vou dizer o que aqui Uns 30 metros Né? Uns 27 metros aqui, né? Mais ou menos, ó Uma largura bem Bem boa, né? Aí se você coloca aí 500 mil litros Rapaz, isso aqui vai fazer Um serviço bom, hein? Vai fazer um serviço Muito bom, ó Show de bola Os manipuladores telescópicos Temos um da Krone Eu nem sabia que a Krone Tinha manipulador telescópico Mas temos um aqui, ó Krone, o Big Lift 3.500 109 conto E tem o Simpli-C, tá? Tem o Simpli-C, né? Esse aqui, ó Motor de 146 cavalos, né? Por padrão não tem, né? Não temos nenhum É da Kles aqui, né? E JCB, enfim, né? Da Krone não temos nenhum, né? Eu não sabia que Também nem sabia que existia, né? Que a Krone tinha Esse tipo de equipamento, né? Aqui, ó Show de bola Pneus Largos e padrão Telebore Michelin Continental Mythos BKT Verdenstein Nokian E voltando ao Telebore Simples assim Deixa eu só dar uma conferida Se tem Mas ele não fala aqui Não, não tem Não tem implemento nenhum Que vem com ele, tá? É só ele, né? Você vai utilizar os implementos padrões Daí, né? Como eu disse Ele tem o Simpli-C, tá? Simpli-C Tem dois modizinhos Tem dois scripts Melhor dizendo Que são pra PC, né? Então Se você tem PC Tem dois scripts Que é o Simpli-C E o controle interativo, né? Controle interativo Esse é o Simpli-C Simpli-C Tem aqui, enfim, algumas funções Que você pode estar fazendo, né? Na verdade A função do Simpli-C O controle interativo É quase o mesmo, né? É basicamente o mesmo É pra você ter esses botões aqui Interativos, né? Simples assim, tá? Então Bora funcionar Aí, ó Show de bola Liga tudo, né? Você viu? Liga aqui o painel Legal, bonito O bonito painel aqui, né? Interessante, ó Painelzão Show de bola, ó Então Vamos lá pra fora Pra nós ver Aí, ó Show de bola Manipulador telescópico Muito top Deixa eu só conferir O que que ele tem aqui Deixa eu só conferir Tá aí, ó Deixa eu abrir aqui Estendendo Vamos ver se estende Estende, ó Show de bola Aí, ó Que show, meu azado Então Tá aqui um manipuladorzinho Muito bacana, hein? E nos tratores pequenos Temos mais um cortador de grama BR, meu azado É mais um cortador de grama BR Esse aqui é do Sleut Mods, tá? Ele não é só cortador de grama, né? Porque ele também tem vários outros opcionais E também serve como trator, né? Como vocês podem ver aqui, né? Ele tem a concha Tem lâmina Enfim Tem paleteira, né? Tem peso Olha aqui, ó Enfim E tem, claro O cortador de grama, né? Com o carregador E também tem um arado aqui Pra você estar trabalhando com ele Então você pode estar trabalhando Como um trator pequeno Enfim Eu vim por aqui Tá? Pra poder achar tudo, né? Então você vem aqui Mods e DLC Vai aparecer Todos os do mode, tá? Porque assim O trator Fica no trator pequeno, tá? O trator vai ficar aqui Nos tratores pequenos Mas teve alguns Que eu acabei não encontrando Não encontrando, tá? O local certo deles Esse aqui Vai ficar nas ceifadeiras Implemento as ceifadeiras Esse aqui Vai ficar nos implementos carregadores Esse aqui Vai ficar nos subsoladores Implemento subsoladores Aqui Ferramentas frontais, né? Do carregador Ferramentas frontais Isso aqui das lâminas Esse aqui Eu acabei não encontrando Onde fica E esse fica nos pesos Implementos pesos, tá? Mas vamos dar uma olhada Então 23 cavalos Nesse bichinho aqui Quase 5 conto Quase 5 conto Me custa esse negócio 4.995 Um tratorzinho O John Deere 445, né? Show de bola Configuração Tem a opção De pesos Temos configurações De rodas Acoplador É só atrás Ele vem com o Engate Mas você pode estar colocando Um hidráulico Em terceiro ponto Mais um O que seria isso aqui? Ah, esse aqui seria o suporte Para a caixa da grama Enfim O negócio da grama Aí cores principal Vamos pegar aqui Cor principal Tudo verde Tudo em tons de verde A cor do design É a gradezinha do lado E aqui a roda Show de bola Vamos pegar aqui Temos os implementos Peso Tem opções De cores Show de bola Temos isso aqui Que não sei onde fica Sinceramente Eu não achei Procurei quase tudo Quase tudo O lugar que seria O mais lógico DDT Os implementos Mas não achei Não achei Mas enfim Algum lugar está A gente acha Por aqui também Sem problema nenhum Isso aqui vai ficar Nas lâminas Cor do design E cor do design Na frente Isso aqui vai ficar Nosferramentas frontais Uma concha 350 litros 1.4 metros De largura Show de bola Vamos pegar ele aqui Vamos ver se Eu não sei qual é a variação Para eu conseguir pegar lá Engatar Mas vamos ver O aradinho E esse aqui vai ficar Nos carregadores Nos carregadores de palha Lá Com os carregadores de grama As carretas carregadores de grama Vai ficar lá Categorizado lá Capacidade de real De 350 litros Ou irreal De 4.500 litros E tem claro Opções de cores Só um contrapeto E aqui A roçadeira Opções de cores Então aqui A cortador de grama Vai ficar aqui A roçadeira Vai ficar aqui Enfim Peso Vai ficar o peso Arado Então vamos dar uma olhadinha No nosso Cortador de grama Aqui Liga tudo Luz Liga também O painel Show Rão Quando é cortador de grama Certo Só liga e desliga Luz Certo Show de bola Não tinha visto Se dá pra conectar Aqui ou não Vamos ver como é que Nós conecta Esse troço aqui Se é simples assim Só chegar aqui E conectar E é bem simples É só deixar sem peso Você tem então Aqui Um carregadorzinho Pequenininho Show de bola Para servir Seu pequenininho Quem quer carregar Uma ração Para os porcos Um pouquinho Para as galinhas Enfim Ou tirar um pouquinho Aquele pouquinho De estrume Do chão Das vacas Lá Pode estar usando Um tratorzinho Desse Muito bacana E agora Vamos para o caminhão Então Mercedes LS1114 Apesar Mercedes LS1114 Lizar Melhor dizendo Porque a marca Não é licenciada 24.500 Potência de 146 A 261 Esse é feito Pelo Nassif Do Nassif Acho que é argentino Enfim Sinceramente Agora Me fugiu Aqui Da onde Ele é 83 km E câmbio Manual Está aqui Então O LS1114 Show de bola No cavalinho Que legal Então Configuração do motor Vai mudar Vai mudar O modelo Começando Então Por 146 Cavalos É o LS1114 Aí temos O 1517 O 1518 E o 1526 Muda até um pouco O teto Também É o parasol Ali O 1526 E daí volta Para o 1114 É o mais potente É o mais potente Chegando a 261 Cavalos Grades Grades e frente Né O choque Enfim Tudo aqui Você pode estar Alterando Aqui Antenas de rádio Esquerda Direita Ou sem Espelhos Cor do veículo Ou plástico Trinco Plástico Cromado Plástico Cromado Simples Assim As cintas Do tanque De combustível Cromado Primário Ou Plástico Show Que mais Foguinho Que atrás Foguinho Amarelo Vermelho Verde Azul E sem Show de bola Corujinhas É no para-brisa Aqui No para-brisa Corujinhas No para-brisa Interno Amarelo Vermelho Verde Azul E sem Tá Que mais Cabine Estendida Sim ou não Bacana E Luz Do estribo Laranja Vermelho Branca E sem Nada Cores Cor Principal Obviamente Vai mudar Inteiro Olha que Cor Bacana Que ficou Esse aqui Para-lama Traseiro Então deixa Preto mesmo Deixa eu deixar Um cinza Aí O cinza Ficou Cor de prástico Cor de prástico Cor de prástico E cor da roda Tá aí Cor da roda Vamos pegar Assim mesmo Show de bola Legal Painel Legal Camona Para nós dormir Tirar um sono Muito legal Tem alguma animação Vamos ver Já peguei uma carreta Também Já peguei uma carreta Para nós puxar O certo seria Pegar uma carreta BR Vai fazer o que? O que nós temos aqui? Speio Speio Esse aqui Tá mexendo Alguma coisa Qual é o Speio Lá do outro lado? Não sei O que é isso aqui? Erguer ferramenta frontal É o Speio Mas é o Speio Mesmo Só que tá Devagar No caso O movimento Tá devagar Do outro lado Deve ser do outro lado Beleza O Speio Do outro lado Show É bom assim Que a gente regula E fica do jeito Que a gente gosta E aqui O que seria? Suspensão Pode Tem a suspensão Apagou a veia Isso aqui é Seme Aí Então Bora ver o bichão Luz Olha aí Top Pesada Cara Que ronco legal Ficou legal Esse ronco Olha E show Muito legal Show 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 Vamos Vamos puxar Vamos puxar Alguma coisa Vamos carregar Vamos puxar Alguma coisa Vamos ver Show Show É intriga mesmo Será que vai Será que vai Nessa subidinha aqui Porque tem uns caminhãozinhos Que não tá puxando Nessa subidinha né E foi Pegou a primeira Pegou a primeira Não Pegou a segunda Pegou a segunda Mas foi Pegou a segunda Mas foi Olha aí Show de bola Show Deixa eu levantar Esse trance aqui Deixa eu levantar A frente Aí ó Show de bola Tá muito bom Caminhãozinho Tá show Tá muito top Deixa eu desengançar Essa carreta aqui E só com ele Show Caminhãozinho Tá top Muito legal Show Ainda nos caminhões Temos aqui O Laser Rumble Flatbed Custando R$ 48 300 cv De potência Nessa vãzinha Aqui ó Vãzinha Pra nós transportar As verduras 120 km por hora Tá aí ó Show de bola Tá muito top Uma vãzinha Como que é A da Ford Aquelas vãzinhas Da Ford Como que é o nome Transit Trânsito Trânsito Acho que é Então vamos ver O funcionário Tem bastante Nossa senhora Funcionário IA Vem só com detalhe No teto É só um detalhe Cosmético Nada mais No caso Na vida real O cara coloca Lá um Um GPS Bota uma IA E faz o carro Trabalhar sozinho Tipo os carros Da Tesla É só isso Mas aqui no jogo Não é só visual É que nem o GPS Que você coloca No teto do trator É só visual Nada Não tem função Nenhuma Configuração do motor Modo de mudança De marcha automática Diesel Carga elétrica Modo de mudança De marcha automática Olha aí ó Configuração do motor Então pode ser elétrico E também pode ser A diesel Olha aí que legal E daí diesel Mudança de marcha manual Diesel Mudança de marcha automática Carga elétrica Mudança de carga automática Olha que legal E diesel Manual Que legal Então você tem Manual automático Tanto diesel Quanto elétrico Legal É claro que elétrica É só automático Daí né Configuração de rodas Show Vou deixar uma roda aqui Mais estilosa O que temos aqui Olha Até a máscara negra Aqui no farol Legal A volante Esquerda ou direito Para os gringos Para os do Reino Unido Lá né Para os ingleses Giro Peso frontal Ah Ele adiciona o peso Por baixo ali Então né Porque na verdade É só para dar mais estabilidade Né Provavelmente né Que ele colocou isso aqui É Klaxon O que é esse Klaxon Ah A corneta em cima O Klaxon Vamos por o Klaxon Então né Nome Ah Tem numeração Capacidade A capacidade do tanque Nossa 1200 litros 12 mil litros Nossa senhora 120 litros 1200 litros E 12 mil litros Para que tudo isso Credo Credo Cor da roda Vamos por um preto aqui Show de bola E ele tem uma carroceria Fica em vários Em vários Aqui fica a carroceria Leaser Reboca plataforma 2500 Tem capacidade de 2 metros A 10 mil metros cúbicos Uma função irreal Aqui para transportar Tudo que for a granel Show de bola Extensão Plataforma Tem o que aqui Um terceiro ponto Com tomada de força Só plataforma Só tomada de força No caso aqui E aqui Pescoço de ganso Aqui também Pescoço de ganso Gozeneck Aqui é o que Carroça Ah Olha aqui Para você puxar a carreta É uma quinta roda Uma quinta roda Daí aqui Pescoço de ganso E aqui Plataforma Inclusive as portinhas Se abrem aqui Capacidade Padrão Irreal Pera aí 2 Mil 10 mil 10 mil 10 mil né 10 mil né 10 mil litros Show de bola Correr sim ou não Outload de pallets Olha aí que bacana Cor principal Cor do design E cor do design Os detalhezinhos aí Show Inclusive Eu não estava achando Lá do tratorzinho Do slew Está aqui Nos vários Implementos vários Está aqui O negocinho Do tratorzinho Legal Peguei elétrico Peguei elétrico É para quem gosta De animações Eu sinceramente Eu dispenso Animação pesada E vidro lá Também E vidro lá Do outro lado Também Eu dispenso Eu dispenso Eu não uso É peguei elétrico Mesmo Não faz barulho Peguei elétrico É legal Muito bom Isso aqui É bom Para quem gosta De coisa real E coisa irreal Também Sem problema Nenhum Foi de bola E vai carregar Essas coisas Bacana E autoload Também É muito show Olha aí Show Bora para os implementos E agora nos cultivadores Sendo os dois mundos Temos um pack Da Madara O T-Rex MPM 5250 E o 6300 O 6300 Custa 43.600 Trator de 240 cavalos 6 metros de largura Trabalha a 16 km por hora Tá E é de arrasto Vai se dobrar Tem opções de pneus E diversas opções De cores Tá A cor do design Os dentes Essa aqui É lá atrás Lá atrás Os rolos E a roda Show Essa aqui Um pouquinho menor 5 metros Outro 6 5 Trator de 180 Um pouquinho menor Também é de dobrar Os opcionais Aqui são iguais E temos um Da Sopema O Pulse Avanti Custando 32.250 6 metros Trator de 150 Trabalha a 15 Show de bola Esse aqui Diferente É para trabalhar na frente Esse aqui é para trabalhar na frente Então Isso aqui é para você Otimizar o seu trabalho Na hora de você plantar Caso você utilize uma plantadeira Que não seja de plantio direto Você tem que fazer o cultivo antes Para isso você pode estar Até utilizando esse aqui Na frente do trator Se ele tem o hidráulico Na frente do trator Engata na frente Você faz dois serviços Em um Já cultiva E já vem plantando Atrás ao mesmo tempo Olha aí Que legal E falando em otimizar os trabalhos Temos mais um mod Da Sopema Da marca Sopema Aqui nos rolos É Então ele vem com rolo Simples Rolo para você passar Depois do plantio Fazer a rolagem Depois do plantio Sopema Custando 12.956.4 metros De largura Trabalha a 15 km por hora Trator de 120 Puxa ele Esse aqui vai No hidráulico Vai no hidráulico E você usa Depois do plantio Sem opcional nenhum Já esse aqui Ele vai de arrasto Olha que legal Tem o mesmo tamanho É um pouquinho mais caro Mas o restante aqui É o mesmo A motorização E tamanho mesmo Custa um pouquinho mais Porque ele vai De arrasto E esse aqui Você pode até Utilizar ele Em outros implementos Após outros implementos Engatar Ele Atrás de outro implemento Ou seja De uma semeadeira Enfim Tem algumas semeadeiras Aqui Vou até trazer aqui Algumas fotos Para vocês verem Tem alguns implementos Aqui que tem Um engato E trazer Caso tenha Você pode estar Conectando junto Para fazer ao mesmo tempo O plantio Ou a semeadura E daí já A rolagem Muito show Nos niveladores Temos um nivelador Também Ainda sopemos O leveler Custando 4.765 Nivelador Para manipulador Telescópico Nivelador Para manipulador Telescópico Ele tem Diferentes tamanhos Deixa eu afastar Aqui tem Diferentes tamanhos Esse aqui Para você empurrar Qualquer coisa Que você queira No chão Inclusive nivelar O silo bunker Para fazer silage Tudo mais Enfim E tem opções De cores Vermelho E amarelo Os pulverizadores Temos um Da Kaverlam Kaverlam E Vicon São duas marcas Aqui que tem Nesse pulverizador E ele tem Várias e várias Opções e tamanhos De barra Muito legal Custa R$65.500 Você vai espalhar Claro Fertilizante Líquido E herbicida Trabalha 12 km por hora Tamanho Vai de 18 A 40 metros A barra E tem 4.600 litros De capacidade Aqui Show de bola Um pulverizador De arrasto Largura de trabalho 18 metros 21 24 28 32 36 40 metros Então aqui Você pode fazer Muitas configurações De tamanho Aí temos Pneus Estreito E padrão Da Itelebor Michelin Continental Verdenstein E voltando Ao Itelebor Marcas Kaverlam E Vicon Aí ó Kaverlam E Vicon Show de bola E nas cefadeiras Temos uma roçadeira Literalmente Uma roçadeira Da Steel Na verdade Vem com a marca Leaser Mas olha aqui Que legal Uma roçadeira Da Steel Muito legal Pra gente cortar Nossa grama Ela é uma cortadeira Um cortador Uma roçadeira Uma roçadeira Mesmo 250 Ela vem com dois Modelos Porque aqui É o seguinte Essa aqui Você corta a grama Ela vai Soltar a grama No chão Então você vai ter que Juntar a grama No chão Como se fosse Enfim uma roçadeira Essa aqui Vai cortar a grama Essa aqui não Essa aqui corta a grama Mas não solta ela no chão Então ela elimina Simplesmente a grama Caso você queira Só cortar a grama Pra ficar num aspecto Diferente Só cortar a grama Mas você não quer Utilizar aquela grama Uma cortada Então você utiliza Essa aqui Questão de configuração Nada Zero Zero De configuração Já vamos pegar Pra testar Quer dizer Que no caso Já peguei Pra ver Já peguei 10 litros De capacidade Meio metro Largura De corte Então assim Você entra Como um veículo Simples Inclusive Dá pra carregar Dá pra pegar Aqui Parecia Uma mãozinha Pra eu pegar Aí Parecia Uma mãozinha Pra pegar Porque Um carrinho Você entra Liga Ligou E daí Sai Andando Dirige E daí Tem que No ver Ligar ele Aqui Pra você Poder cortar Você vai cortar Esse aqui É o que solta A grama Ligou Desligou Cortou A grama Ele vai Voltar A outra Não Corta Quer dizer Não solta A grama Ele corta A grama Mas não solta Então caso Você queira Só cortar A grama Só cortar A grama Mas não quer Ter aquele Trabalho De estar Juntando Até porque Aquele monte De grama Ali também Fica pesando No teu save Aquela grama Ali Solta No chão Fica pesando No teu save Então você vai Ter que juntar Caso você não Queira Só corta A grama Pra ter Um aspecto Diferente No quintal De casa Pode estar Utilizando Esse aqui Muito legal Nas bazucas Um cinco Aqui tem que chegar Mais perto Pra ver Aqui Que vai Nem ver A diferença Ali De longe Parece Um seis Nossa Correio Que estou Cego Tá aqui Então A John Deere 500 Configurações De rodas Ah Legal Tem arroz Também Vamos pegar Uma Aqui Aí Show De bola Bora Ver Aqui Legal Barulhinho Show De bola Já Vamos Encher De trigo Aqui Já Foi Descarregar No chão Vamos Descarrega Legal Show De bola 15 mil Litros Bacana Olha Olha Pesada Descarrega Na velocidade Razoável Aí Nas Tecnologias De batata Temos Uma Coletadeira De batata É Pequeninha Essa aqui Pequeninha Aquela Para você Arrancar Atrás Do trator Ele vai Arrancando As batatas E largando No chão E é Compatível Com a Premium Então Você vai Poder Arrancar As Xerevias Cenoura E A Beterraba Vermelha 70 centímetros De largura Trator De 15 cavalos Já puxa Essa bichinha Custa 1500 Ela vai Arrancando Do chão E vai Largando Do lado Vai Largando Do lado E Claro Você vai Ter que Passar com uma concha Juntando Mas é assim Que a maioria Das colheitadeiras As primeiras Eram Feitas Desse jeito Show de bola Temos então O que A Negócio Que vai Indo para o lado Sei lá Desceu o parador Que você joga As batatas Para lá Cores Cor Da tomada De força Deve ser É da tomada De força E esse aqui Faz tudo Mesma cor Vai ler a diferença Pelo amor Mas está aí Show de bola Ainda nos vários Temos uma Gaiotinha Uma carretinha Simples aqui Para você transportar Qualquer coisa Uma plataforma A PT 75 Custando 890 Conto Uma gaiotinha Show de bola Você pode estar Transportando Qualquer coisa Que caiba Aqui em cima Até veículo Que caiba Aqui em cima Toda bola Palette Fardo Enfim Qualquer coisa Simplesinha Temos opções De Cor de roda Show Bom Agora vamos Para as construções Que aqui tem um monte Nos galpões Tem um monte Mas vamos começar Pelo começo Dos modos Para não se perder Então Primeiro modinho De galpão Que nós temos É esse aqui Tem alguma opção De cor Não Simplesinho Está aqui 63 conto O old bar O old bar Bar Old bar 63 conto Cadê Estamos para cá Vamos dar uma olhadinha No bicho Tinha Legal Legal Tem uma loninha Uma loninha Uma loninha Será que Tem alguma coisa Aqui para abrir Estrasse Que tem mesmo Parece Abrir portão Abra a lona Mas que show Que show Abre a lona Aqui também Aí que eu me refiro Aí que eu me refiro Top pesada Aí sim É um saguão Aqui Passa para frente Para trás Aqui Sai a ripinha Que estava na frente Olha aí Tem um Só tunzinho Para você guardar Alguma coisa Tô de bola Tô de bola E aqui tem mal O que Vai ter mal Um H Tem uma Deixa fechar Tá exportando Porque tem mal Alguma coisa Aqui Tem mal Uma garagem Aqui Para você guardar Uma dispensa Oficina Aqui Legal Show de bola Textura bacana Também Tá legal 1976 Tá nem tão velho Assim E agora Vamos conhecer O modular É o galpão Modular Olha que bacana Galpão modular Tem muita coisa Deixa eu ver Até aqui Galpão modular Na verdade O nome É Como é O Hell Hell Configurator Hell Configurator Hell Configurator Então Vem até aqui Várias Partes E começa Aqui Então Tentei A dos Vários Tipos Nada Eu não vou nem montar Extrasse Porque o negócio Que é difícil Mas temos Esse Trator de esteira Aqui Alguma coisa Vamos tentar Montar Aqui Isso aqui É o seguinte Para você nivelar Já vem aqui Um negócio Para você nivelar Com tamanhos Diferentes Então é 20 por 20 20 por 30 25 por 40 E 40 por 40 Para você montar Então você Nivela Aqui Aí você Vende Você vende Pronto Você vendeu Nivela Vende E daí Você vai Colocar As paredes Ele fala Aqui Primeiro As paredes Depois O telhado E depois Novamente As paredes Laterais Acho que a tradução Não veio direito Depois de nivelar O terreno O melhor É construir Primeiro As paredes Laterais Depois O telhado E por último As paredes Laterais Não sei se você Se confundiu Não escreveu A tradução Que não veio direito Mas está aí Então vamos tentar Vamos tentar Construir alguma coisa Vamos tentar Vamos tentar Porque vai saber Se a gente consegue Nós temos paredes Nós temos paredes Mais parede Aqui também Mais parede Telhados Você pode fazer Encaixezinho Já vem com piso Inclusive Já vem com piso Aqui Então Cara Isso aqui Vai dar um trabalho Para nós montar A pesada Que eu vou dizer Uma coisa para vocês Vamos tentar Isso aqui É aqui no centro Tentar montar Alguma coisa Aqui Tô 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 Aí ó Vamos Ah O que nós temos mais aqui Isso aqui Mais embaixo Tomara que seja mais embaixo Senão Ser mais embaixo Ó E o bom Que é pecinhas Pequenas Pequenas São pequenas partes Na verdade Que você pode estar colocando Deixa eu ver Isso aqui Aqui em cima Ali ó No caso Tinha que ter construído A parede primeiro Que nem ele fala Mas não Sou Todo atravessado Mesmo Construir O telhado Primeiro Esse aqui Mais embaixo Ainda Monteadinho Mais debaixo Aqui ó Olha aí Pesada Que show Que show Isso aqui Vai ler Coisa Olha que nós temos aqui Ó Tem Arma Que que é isso aqui Pera aí Isso aqui Tem armazenamento De paletes e fardos 250 pedaços Né Você pode estar colocando Aqui dentro Aí também Armazenamento Só de palha Né Só de palha Só de palha Aqui é 250 pedaços Só de fardos Né Quero ver Que mais que nós temos De parede aqui Isso aqui Não O que que nós temos mais Aqui Esse aqui Sem portão É Irmão pequeno Aqui Ah Essa parede aqui Que ele tá querendo dizer Aí ó Tá Ó Não Beleza Agora Nós entendimos Aqui ó E agora Entendimos Aqui Deixa eu colocar O finalmento Aqui É ó Porque nós pode deixar Aberto Né Pode deixar Aberto Aqui né Aqui ó Mas pode deixar Aberto Enfim Né Fica bacana Pesado Olha aí Que show Né Encaixo Zinho Certinho Né Ó Pode construir De vários ângulos Em L Quadrado Redondo Quer dizer No tamanho Também Do Bagulho Aqui né E daí Claro Tem Claro Tem o Termino Aqui ó Né Eu coloquei Mais um Você pode estar Colocando Esse aqui Aqui né Pra colocar A parede Show De bola Vou colocar Por cima Tá Na verdade Você deveria Retirar Né Vou colocar Por cima Aqui ó Mas ó Tem esses aqui Tem esse aqui O que Um portão Olha aí Esse aqui É com portão Ó Vamos colocar Por cima Aqui também Um portão Só com Uma janela Com vão Né Ó Legal Esse aqui É canto Né Ó É Janela Olha aí Ó Nossa senhora Com madeira Ah Esse aqui é mais alto Ó Ó Esse aqui é mais alto Ainda Ó Legal ó Um vão maior Ainda Olha aí Um término Com vão maior Ainda Portão também Maior Portão também Maior Olha aí Que bacana Mesada Muito legal Vamos colocando Aqui ó Pera aí Esse aqui Maior ainda Esse é mais alto Olha aí ó Que show Né Muito legal Vamos colocar aqui De qualquer jeito Agora pra não ver De perto Ó Então Tá aqui ó Podia ter colocado Do lado de cá Também Mas que burro Que sou Né Aí ó Tem luz Não Não vai ter luz Né Não vai ter luz Aqui eu acredito Eu né Mas olha que bacana Já vem o pizinho Você vai montando Né Com o telhadinho Bacana Tá aqui Acabei colocando Por cima do outro Né Mas você tem As paredes Com o telhado Né Paredes com o telhado Paredes com janela Paredes com portão Paredes só com os postes Né Tá aqui ó Só com os postes Alturas diferentes Né Ó Nossa Isso aqui Dá uma liberdade Pra gente fazer Muita coisa Aqui ó Olha que show Isso aqui Aqui hein Muito bacana O próximo molho de galpão É o implemento Shed É um galpão Para implementos Simples assim Com cores Cores nas paredes Ó Show de bola É 65.900 70.000 Maiorzinho E esse aqui Maiorzinho ainda 75.900 Show de bola Simples Né Simples Tem sua cor de parede Né Tá aqui Show de bola Tem luz Tem luz Mas deve de ser No interruptor Porque aqui não Tá ligando Né Ó É bacana Né Três tamanhos Diferente Né Enfim Quem gosta Nesse estilo De galpão Que tem uma opção Ó E o próximo galpão É o Millennium Farm Shed Millennium Farm Shed Tem alguma cor Não Nem cor É isso aqui Tá Tem dois galpões Esse aqui Custando 25.000 E tem esse aqui Custando 90.000 Tem cor também Cor também não Porque o outro Não tem Tá aqui Ó Show Não tem cor Mas é isso aqui Ele tem Uma ferramenta Nesse pack Tem essa ferramenta Aqui Que é Oficina Tá Aqui ó Show de bola Ah Inclusive Né O How Configuration Né Ó Tem uma Oficina Modular Também Né Aqui nesse Galpão Modular Tinha a Oficina Também Pra você Colocar Também Ó Bacana Né Show Né Então Bora ver Aqui de perto Esse outro Galpão Ah São Três Três Construções Né Ó Galpão Legal Luz Tem Lâmpada Mas deve Descer No interruptor Porque aqui Não está Ligando Né Aqui Né Deve ser Ele Não ligou Correu Botão Aqui Portão Esse já Bem maior Né Ó Legal Também Deve ser No interruptor Porque aqui Não está Ligando Aqui Portão Portão Olha Aí Portão Gigante Que dá Pra colocar Duas Três Coletadeiras Três Coletadeiras Já Com a Plataforma Coletar Gostei Galpão Aqui Ó Olha Que show Pesada Portão De 20 metros Mais ou menos Aqui Ó Aí Que bacana Muito top E A oficina A oficina Não sei Nem que lado Que está O portão Para entrar Aqui Tem Um Pronto Que tem A chamar Lá Lá Também Tem E a oficina Só abre Por dentro Só abre Por dentro E ó Só abre Por dentro Luz Ela tem Até Ventilador Luz Ah Mas Esse É Importante Para Todo De lado Tem Lá Tem Aqui Ó Legal Oficina Vai Ter Que Colocar Aqui Dentro Para Funcionar E Aqui Em cima O Depósito Temos Acesso Aqui Temos Acesso Aqui Também Ai Tem Uma Casinha Olha Aqui Ó Tá Nóis Tá Aí Ó Então Tem Mais Alguma Coisa Para Cá É Só Isso Só Isso Só Isso Paredes Final Que Que É Que É Uma Serra Ó Tô De Bola Mordizinho Top E Último Galpão Salão De Máquina Sueco Né Custando 25 Simples Assim Ó Um Galpão Sueco Tá Portão De Um Lado E Nos Na Ponta Né Deixa Colocar Aqui Quanto 25 Conto Aqui Ó Show De Luz É De Forma Automática Né Que No Meio Em Qualquer Lugar Tava E Ó Show De Bola E Nas Produções Temos Uma Fábrica De Feno Um Secador De Feno Tá Aqui Ó Secador De Feno Fazedor De Feno Muito Legal Show De Bola Então Você Vai Poder Fazer Feno Um Secador Você Pode Estar Colocando Em Cima Ou Na Frente Aqui Você Pode Estar Descarregando Também Tá Não É Só Lá Em Cima Pode Ser Que Do Lá Também E Claro Você Vai Pegar O Feno Aqui Pelo Cano Né Olha Toda Bola Se Não Quer Ter O Trabalho De Fazer Feno Você Pode Ter Uma Fábrica Né Secador Aqui Né Então Vai Fazer Feno De Três Formas Feno Com Lasca De Madeira Feno Com Capim E Palha Capim E Lasca De Madeira E Capim E Diesel Né Que Daí Você Vai Esquentar Enfim E Fazer O Secador E Secar O Capim Para Fazer Feno Bacana Show De Bola Se você Goste Trabalhar Com Paisagismo Temos Um Pack Nas Decorações Decorações Ou Temos Um Pack De Construções Decorativos Isso Aqui Uma Igreja Uma Igreja 35 Conto Esse Aqui 15 Conto Estilo Alemã E 15 Conto Mais 15 Conto Nessa Casa Aqui Mais 15 Conto Nessa Casinha Aqui Bacana É Só Decorativo E Essa Outra Aqui Mais 15 Conto Também Você Pode Montar Você Pode Criar Cidade Velha Pesado Pode Criar Cidade Velha Né Ó Nós Que Do Sul Né Delas Cidades Alemanha Né Pode Criar Cidadinha Alemana Não Tem Acesso Não Tem Nada Né Claro É Só Decorativo Né Mas Bem Legal Gostei Dá Pra Fazer Aquelas Cidade Bem Apertadinha Bem Biquininha Que Bacana Ó Muito Muito Legal Bem Bonito Isso Aqui Gostei Ó Olha Aí Ó Temos Um Loft É Uma Casa Aqui Nas Casas De Fazenda Nas Casas Fazenda Temos Uma Casa De Verão No Estilo Loft 25 Conto Temos Acesso Nela Temos Né Aí Ó Bacana Né Ficou Bonito Aqui Duas Portas De Um Lado Para Outra Aí Ó Aí Show Geladeirona Cozinha E Aqui Nosso Lugar Para Dormir Cara Vamos Dormir Nos Palet Olha Lá Assim Prão Vamos Jogar O Colchão Por Dos Palet E Dormir Que Nem Aqui No Sofá Também Ó Mas Legal Bonitinho Show Nas Ovelhas Temos Um Celeiro De Ovelhas Grande Com Gerador Também De Energia Tal Gerador De Energia Né Ele Vai Gerar Tem As Flacas Solar Vai Te Gerar E Claro Dependendo Da Tua Economia Que Você Utiliza Né A Dificuldade Econômica Aí Em Torno De 2.400 Reais Acredito Que Eu Estou Aqui No Modo Normal Tá 450 Ovelhas São Bastante Ovelhas 450 Ovelhas Né Ovelha Alimentação Normal Capim E Feno E Custa 585 Conto Isso Aqui Em 585 Conto Claro É Uma Estrutura Grande Né Um Galpão Zão Grande Tá Mas Também Vai Te Só Se é Aqui Então Ah Que Vale Investimento Eu Acho Que Vale Investimento Sim Mas Tá Vai Pra Cá Abre O Portão De Dentro Mas Pra Outro Lado Aqui Abre O Portão De Fora Bacana Show De Bola Show De Bola Show De Bola Vamos Ver Aqui Os Gatilhos Alimentação Aqui Vai Lá Naquela Porta Lá Atravessa Aqui Atravessa Aqui Atravessa Aqui Claro Se você quiser Atravessar Aqui O que Que Nós Temos Aqui Os Paletes Vão Sair Aqui Legal E Aqui Do Outro Lado Nós Temos Essa Entrada Que Seria O que É Só Um Portão Aberto Para Ventilar Para As Bichinhas Aqui Né Ó Aí Ó Roder Bola E Nos Cilos Temos Um Pack De Cilos Para Vegetais Na Verdade São Para Várias Coisas Vários Produtos Agrícolas Né Ó Olha aí Que bacana São Dois Espaços Então Você Pode Estar Guardando Dois Produtos Por Vez Dois Produtos Por Vez São 600 Mil Litros Tá 14 Mil Cada Um O que Difere Entre Eles É Só O que Ele Sugar Beach Beterraba Sacarina Nós Temos Aqui Cana De Açúcar E Sugar Cout Não Sei O que Seria O Sugar Cout Deve Ser As Beterraba Sacarina Aquelas Ramo De Beterraba Deve Ser Cenoura E Parnchip O Lá Xerivia Cenoura Xerivia E Aqui Beterraba Vermelha E Straw Palha Palha E Aqui Grass Grama Grama E Feno Mais Algum Não Vamos Pegar Um Aqui Para Pôr De Perto Para Ver De Perto Lá Atrás Show Então Você Vai Descarregar Aqui São Dois Produtos Por Vez Inclusive Tem O Iconezinho Claro Para Ajudar Aqui Legal Então Você Tem O Iconezinho Aqui Então Pode Por Dois Produtos Aqui 600 Mil Litros E Vai Já Tem A esteirinha Aqui Para Você Pegar Aqui Atrás Daí O Produto Ó O Pera 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 Decora Cercas Nós Temos Um Modinho De Cerca Derrame Farpado Aqui Um Cerquinha Só Simples A Cerca Tá Só Tem Cerca Não Tem Portão No Caso Né Ó Aqui Sem Pila O Pera Só Show De Quantas vezes Deixar as canelas Aqui Né Ó Aí Ó Show De bola Meu dada Legal Gostei Esse cerquinho Que muito bacana Tem Inclusão Tem Né Certeza Show E de volta Para os implementos Agora Nas barras De corte Né Temos Aqui Um pack De barras De corte Com A Plataforma Automática Já Vou mostrar Para vocês Eu achava Que se Que era Um script Por isso Que ficou Por último Por isso Que ficou Por último Mas Mostrar Para vocês Como é Que funciona Então Eles trazem Nas barras De corte De trigo Todas Todas As padrões Deixa eu ver Aqui Desde as pequenininhas Da hostel Mestre Capelo Enfim Deutz Todas Aqui Com A automática Até as Maior Zona Da John Deere Enfim Vamos pegar Essa aqui Grandona Aqui Inclusive Deixa eu mostrar Aqui Inclusive Não é Só A barra De trigo É a De milho Também As de milho Também Vem Cúter Pack Include De transporte Trailer Tal Tá aqui Então As de milho Também tem Só que as de milho Não é Todas Não é todas Tem só Essa Uma Duas Três Quatro Cinco Não tem Todas Então Bora ver Aqui de perto Deixa eu dar um pulo Aqui Onde foi parar Falou em cima Vamos dar Um rezão Aqui O que Que ele Vai fazer O que Que ele vai fazer Diz Promete Aqui O modo Que quando você Desconectar A plataforma Ele vai Colocar o carrinho Automaticamente Embaixo dele Então vamos Vamos analisar Vamos ver Esse negócio Aqui Vamos ver Se vai usar Vai colher Enfim Normal Terminou a colheita Você vai Desengatar Ó Carrinho Já sai Já sai com o carrinho Que bacana Quando você compra Você compra Seu carrinho Mas daí É só Engatar E desengatar Já vai sair O carrinho Automaticamente Ó E daí Óbvio É só engatar Aqui no Na colheitadeira E sair Vazado Agora sim Que que é Ferramenta incompatível Por que Ferramenta incompatível Ah Ele tá dando Ele tá dando O Ele tá dando A notificação Do Acho que Da Do Da plataforma Será Ferramenta Que doido Deixa Pera aí Mas dá Mas dá pra transportar Dá pra transportar Mas vai ficar Esse negócio Chato Na tela Ah Daí você Desengata Ele cai no chão E daí Se você quer O carrinho De novo Você tem que Engatar Desengatar E desengatar De novo Ai Jesus Ele fica Daquela Notificação Chata Da notificação Ele fica Aquela poluição Visual No meio Da tela Fica ruim Mas a ideia É muito legal Disse aqui Daí Fica rindo De novo Não Legal Show de bola E por último O script Dos animais Aqui O script Da limpeza Pecuária Script Da limpeza Pecuária É só pra PC É script E Sempre Acabam Deixando Os scripts Por último Mas O que Esse script Ele vai Fazer Agora Ele vai Fazer Com que Os estábulos Padrões Do jogo Tenha sujeira Aqui fora Os animais Acabem Jogando Sujeira Para fora No caso Essa sujeira Aqui É literalmente É strume Então De hora Em hora Das 6 Da manhã Até as 10 Da noite De hora Em hora Deixa eu acelerar O tempo Para vocês Ir vendo Ele vai Jogando Os animais Vão jogando Strume Para fora Vão jogando Strume Para fora Vão jogando Sujeira Para fora Tá aí Vão jogando Vão jogando Deixa eu diminuir Aqui a velocidade Isso aqui É strume Ele não altera A produção De strume Lá dentro Aquela produção De strume Então se você Colocar uma pilha De strume Para fazer strume Ele não vai alterar Aquela produção De strume Nem do adubo líquido Não vai alterar Em nada Isso aqui É a parte Uma sujeira Que vai sair Aqui Porque as vacas Enfim Estão comendo E as vezes Estão jogando Para fora Dos estábulos Não é só as vacas São todos os estábulos São todos os estábulos Andei pegando Aqui É strume É strume Mesmo Que está saindo Então assim Ele só funciona Esse script Só vai funcionar Com os estábulos Padrões Todos os animais Mode Ele não funciona É aqui Então como é Que você vai saber Ele vai aparecer Toda vez Que você pegar O estábulo Ele vai aparecer Esse marcador De área Aqui embaixo Por que? Porque é aqui Que vai ser gerado Essa sujeira Então é aqui Que vai ser gerado Assim que você colocou Ó Some Assim que você colocou Some Então esse aqui Que eu coloquei É ali do lado Ali em cima Onde está aparecendo Ali Esse aqui Atrás Esse aí também Esse com o robôzinho Atrás também Cavalo Ali do lado também Colocou Ele some Sem problema nenhum Trás Trás Porcos Do lado Do lado Do ladinho Esse aqui Os porcos Porcos também Do lado aqui Também Esse aqui É o do Platinum Vamos ver Da Platinum Da Premium Da Premium Não Então é só Do jogo base Ovelhas Mesma coisa Ovelhas Mesma coisa Esse aqui É o mod Que eu apresentei antes Ele não aparece Galinhas Também Tem o do Galinheiro Aqui Esse aqui Aqui do outro lado Aqui do outro lado Vamos colocar aqui O Galinheiro Rol de bola Aqui da Premium Não vai aparecer Óbvio Não vai aparecer Então Todos os estábulos Padrões Do jogo Esse script Vai criar Esse marcador Diário Onde vai ser gerado Estrume Esse Estrume Vai ser gerado Não com a palha Não é com a palha É só com a alimentação Tá É cocô mesmo Eu só coloquei Aqui Alimentação É ração mista total Enchi a carreta Aqui com ração mista total E pronto E já está gerando Um pouco de Estrume Só que esse Estrume Também não adianta Colocar a pilha de Estrume Porque você não vai pegar Esse Estrume É só com Par Só com par Só com cancha Só com uma carregadeira Enfim Só com isso Que você vai pegar Porque o sentido Desse mod É justamente isso Você ter Esse trabalho De limpar Os estábulos Na vida real Geralmente a gente Vai trabalhar lá Passar qualquer coisa Passar uma pá Passar alguma coisa Um tratorzinho Alguma coisa Enfim Para a gente Dar aquela limpada Na sujeira Então esse script É para forçar você A fazer isso Fazer um serviço Manual Ter mais Realismo A mais No jogo Vou ficando por aqui Pesado O jogo O jogo Os mods A apresentação Ficou grande Mas Seguinte Está acontecendo Alguma coisa Que quero ver Se com vocês Também Porque eu não sei Exatamente Como vocês sabem A maioria dos Consoles Estão tendo problema Na hora de Fazer o download De diversos mods Principalmente mapas Mas estão tendo problemas De fazer download Mas eu notei Algo agora Que começou a acontecer Comigo Aqui no meu pc Mods Que são para pc Mods Que são para pc Não aparecem No mod hub Para mim Não aparecem No jogo No jogo No conteúdo adicional Ali do jogo Por onde a gente abaixa Não aparecem Mods Que são para pc Agora no site Aqui aparece No site Aparece tudo Então por exemplo Esses dois últimos mods Que eu apresentei Esse aqui Do strume Da pecuária Da limpeza pecuária E da Dos reboques Lá Das plataformas Não apareceram Para mim No jogo Mas está disponível Aqui no site Do mod hub Então eu baixei Pelo site Coloquei aqui No jogo Beleza Normal Só que Não aparece No jogo Para mim Não sei Por que não aparece Para mim Para vocês Os outros Que tem pc Também está acontecendo Isso Alguns Ou mais Enfim Não sei Se isso é para todos Ou não Para quem tem pc Também Não está aparecendo Esses certos mods Que são para pc Responda aí Para a gente Tentar entender um pouco O que está acontecendo Beleza Então vou ficando por aqui Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau